Assiste o vídeo completo, com o áudio em inglês e a legenda em português. Não se preocupa com nada, só assiste. Relaxa, descansa, pega uma pipoca, não anota nada, não fica com caderno, não fica com dicionário, não volta o filme, é só pra você assistir. Esse é o primeiro passo, simples assim. Feito isso, quando acabar, o que você vai fazer? Você vai pegar o próprio celular, você vai voltar os últimos 5 minutos do vídeo, coloca a legenda em inglês e assiste novamente, focando no que você está ouvindo e lendo. Porque você já assistiu, já sabe do que se tratou, só que você vai assistir novamente, só que agora não é muito descansando e relaxando.